Jogo do América na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil e a torcida do Coelho tá fazendo festa aqui. Até que eu encontro um torcedor que tem um nome conhecido no futebol, Tele Santana. Me explica, por que você chama Tele Santana? Porque o Tele Santana era o tio do meu pai e eu nasci no dia que ele morreu. Ele era o meu familiar e infelizmente ele morreu no dia que eu nasci. E o Tele tem uma história muito grande com o Atlético, com vários clubes do Brasil. Mas você estava me contando aqui que o clube dele era o América também. Sim, o clube dele de coração era o América, tanto que o meu bisavô foi goleiro do América na década de 20 barra 30 ali. E ele era americano, tem até um jornal falando. E a expectativa pra hoje, qual que é? Tá confiante? Tô confiante, eu acho que hoje é 2x0, sem muita pressão. Depois do que aconteceu lá contra o Guarani no Paraguai, coração tá bom, né? Tá muito, o que aconteceu lá com o Guarani foi um milagre, né? Um milagre de Assunção, foi espetacular o jogo. E será que vai seguir os passos do tio? Vai querer ser técnico ou não é muito a sua praia não? Ah, eu acho que não é muito a minha praia não, mas eu sou um apaixonado por futebol e... Ah, mas acho que essa praia não, mas eu sou muito apaixonado. Valeu, obrigado, boa sorte.